Bom gente, bem vindos a mais um vídeo de lixo aqui no canal É o vídeo que vocês mais gostam, que é de dumpster dive Então hoje eu vim de novo no lixo das lojas Vamos ver o que a gente vai encontrar Eu vi que nesse dumpster já tem alguma coisa Então eu vou levar vocês para ver junto comigo o que tem aí Não liguem se vocês escutarem um barulho no final do vídeo É porque a gente está do lado de uma rodovia Bom, então vamos colocar a luva E vou mostrar para vocês o que tem aí dentro Vamos lá ver aqui Olha aqui já Tem um lixeiro Só que está com a tampa quebrada, olha Ah, infelizmente Custava 19 dólares, mas está com a tampa quebrada Olha, ali tem alguma coisa, um quadro, alguma coisa escrito Disney Eu vou tentar pegar para ver o que é Ai, olha só Que bonitinho, mas está quebrado Que pena, não dá para levar Está bem quebrado Olha, aqui tem tipo uma saboneteira Não sei o que é isso aí, tem um limãozinho desenhado Deixa eu pegar para ver Ah, é uma mantegueira, olha pessoal Será que está quebrada? Ai, espera aí, deixa eu ver Não, essa está inteira Uma mantegueira, essa está ótima Será que eu entro aí dentro para ver? Eu acho que eu vou entrar Fui entrar ao contrário Olha lá Olha lá, olha lá a polícia A polícia, ela parou o ganho Curiosa, esse plantão Olha outro lixeiro Esse aqui está inteirinho Só porque está amassado aqui do lado Aqui é tipo um porta-vela, olha Mas dá para aproveitar Dá só tirar essa coisa de vidro Olha a moldura Essa moldura está bonita Ah, que pena O elefantinho com a mamãe está quebrado Outra mantegueira Ah, mas essa está quebrada Mas a parte de cima não A parte de cima está boa Olha aqui Ah, está rasgado Um tapete de entrada, de porta, olha Ah, mas não dá para aproveitar, será? Cortar aqui Vamos levar para ver se dá para aproveitar Olha, custava R$ 5,99 Acho que essa não dá para aproveitar Cada vez que eu estou mexendo no lixo Eu levo um susto Ligado o compactador Bom pessoal, tivemos sorte no primeiro dumpster Agora vamos ir nesses dois Na verdade são três que tem um ali do lado Que eu vou ver se a gente encontra alguma coisa Não, aqui não tem nada Pelo jeito não tem nada Está vazio Está mexericado já Só vim aqui dar uma olhada E encontrei alguma coisa Só que está bem perigoso Porque tem bastante vidro Olha só Com um blazer No valor de R$ 79 Mas Gente, essa é a conta rasgada Ah, vou levar Te dei uma passadinha depois do trabalho Mas olha só quanto vidro tem Tem que tomar muito cuidado, né? Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem, né? Ai, olha aqui Uma coisa de criança Um avivador Deixa eu colocar aqui no chão Tem mais alguma coisa aqui Uma correntinha, sei lá o que quer Um brinco solitário Um quadrinho Deve ter mais coisa aqui Deixa eu tirar essa aqui Para ver Para ver o que tem Olha, gente Tem bijuterias Olha só Que legal Uma calcinha Gente, eu não esperava Encontrar essas coisinhas Ai, esqueci de trazer Minha cestinha também, né? Mas vou colocar aqui Aqui atrás E vou continuar vendo Se tem mais alguma coisa Olha, um potinho Deixa eu tirar esse cesto Gente, esse barulho é de caminhão Que passa aqui do lado, tá? Olha essa tampinha do potinho Sabe que é coisa de criança? Olha, gente Foninho de ouvido Será que tem? Ai, eu vou ouvir Esse barulho é de caminhão Depois eu vejo Na casa Olha Gente, olha só Ai, tem muita coisinha Aqui dentro Deixa eu jogar fora O que tem de lixo mesmo E vou levar para casa Nesse saquinho mesmo, olha Pronto Vou levar esse saquinho Arrisquei, então O negócio é vir de dia mesmo Porque todas as vezes Que eu venho à noite Ou mais à tarde Não tem nada Então encontrei Algumas coisinhas aí E depois eu mostro Para vocês, tá bom? Bom, olha só, pessoal O que tem aqui O organizador Será que está inteiro isso aqui? Será que vale a pena levar? Eu vou dar uma olhadinha Olha, tem um cesto de palha Para colocar planta Achei interessante Vou levar Esse Decoração Que eu não sei o que é Também vou levar Gente, um leque Isso não Entra dentro Eu vou tentar tirar Isso daqui Para ver se está bom Vamos ver Olha só, pessoal É um organizador Olha, está inteirinho É só arrumar as gavetinhas Esse daqui é o mesmo dumpster Das coisas do vídeo passado, gente Esse dumpster sempre tem muita coisa Legal Tem coisa aqui dentro Não, tem Acho que não tem nada Gente O que será isso daqui? Olha Olha, essas aqui são as gavetinhas Olha, está vendo aqui pelo espelho retrovisor A gente acabou de passar no dumpster E essa pessoa passou nos mesmos dumpsters que a gente Olha só E agora ela passou na frente Para ir ali no No outro Mas a gente já passou Olha, vocês viram também? Olha o carro da mulher Que ela foi fazer dumpster dive Pessoal, estou chegando aqui No outro lixo Como vocês viram Tinha uma moça querendo Vim na nossa frente Roubar meu dumpster Bom Vou botar aqui nesse dumpster Ih, aqui só tem caixa Olha lá Olha lá Olha lá, gente Como eu falei A mesma mulher Ela veio ver se a gente estava aqui na No lixo Olha ali Esse carro está fazendo dumpster também Bom, pessoal Eu acho que aqui tem algumas coisinhas Que dá para ver Só que acho que já passou a gente Porque está meio bagunçada Olha, aqui tem Essas Revistinhas de crochê Ótimo, é assim Tem coisa Chega aqui Ah não, só papel Isso é amostra de lança Olha isso aqui Gente, um pacote de pincel Eu acho que isso aqui é uma revistinha de crochê Eu vou levar para ver o que que é Gente, olha o passarinho cantando Tem mais coisas Estêncil para fazer pintura Mais pincel Mais pincel Uma toquinha Mais uma toquinha Um negócio de plástico Não sei o que que é isso Mais um negocinho Que eu não sei o que que é isso Não tem ideia Vou levar para ver o que que é Deixa eu ver se tem mais coisas Gente, um tubo de tinta E acho que um negócio para fazer Vou levar Ah, tem mais dessas caixinhas Olha Que eu encontrei a vez passada Está vendo Vou pegar essa daqui Para colocar as coisas Que eu encontrei Olha, gente Bom, então Isso foi o que eu encontrei hoje Lógico que nem se compara Com o do outro vídeo, né Bom, gente Então eu vou mostrar para vocês O resultado das coisas Que eu encontrei Foram em dois dias Que eu fui encontrar isso Não foi em um dia só Então essas são as coisas E eu vou começar mostrando Para vocês já Eu vim mostrar aqui Porque daqui mesmo Eu já vou fazer alguma coisa Com isso Porque não cabe nada mais No meu apartamento Então eu já vou levar para doar Olha Lá tinha Esse organizador Os parafusos estão frouxos E Ele está completo Todas as gavetinhas Então Esse foi Uma das coisas Que eu encontrei Aí também tinha Olha Esse Cestinho de lixo Olha Ele está Funcionando Provavelmente Jogaram ele fora Porque ele está Amassadinho aqui do lado Tem um amassadinho Mas ele está Em perfeito estado Custava Dezessete E noventa e nove Esse cestinho Aí lá também Tinha esse outro Cesto De lixo Só que esse Eu trouxe Para poder Carregar as coisas Dentro Então eu usei ele Para carregar as coisas Mas eu vou Doar ele também Se alguém quiser Custava vinte dólares Aí lá também Tinha essa moldura Eu achei super linda Essa moldura Talvez Deba aproveitar Para fazer um quadro Alguma coisa Talvez eu fique com essa Porque eu achei interessante Dá para fazer Alguma Algum artesanato Com ela Não sei Estou pensando ainda Tinha duas mantegueiras Olha Essa daqui Está só a parte de cima Custava Treze e noventa e nove E essa daqui Está a parte de cima E a parte de baixo Está vendo Está intacta Para colocar Manteiga Está vendo Bom Aí tinha esse Porta velas Olha que legal Mas ele tinha Alguma coisa de vidro Em volta Que está quebrado Aí também tinha Esse acessório De decoração Que eu não sei O que que é Provavelmente vai pendurar Alguma coisa Foto Não sei Na verdade Não sei para que Que serve esse Mas Interessante Olha Esses potinhos Mini potinhos Com tampa Olha só Que bonitinhos São ao todo Quatro potinhos Também uma Colherzinha Que faz parte Do potinho E esse aqui Eu não sei O que que é E um monte De Acessórios Está vendo Esse aqui São ceras E um colar Um par de brincos Está dizendo R$9,99 Que caro Da marca Jones New York Um outro Brinco Só que esse Está sozinho Olha Não tem O par Outro brinco Também Sozinho Está vendo E esse aqui Acho que é o colar Que faz parte Daquele outro Brinco Está aqui o colar Uma pulseira Uma pulseira Mas esta Está arrebentada Uma outra Pulseirinha E olha Aqui Outro brinco Só que também Solitário Tadinho Que pena Custava R$5,99 E mais um par De brinco Sozinho Esse negócio Azul Eu acho que é Para fazer exercício Com a mão Eu acho Está vendo Também estava lá Ai É forte isso Gente Encontrei Olhem só Acreditem Uma calcinha Está vendo Uma calcinha Da Calvin Klein Está vendo Custava 15 dólares Essa calcinha Olha Também Uma caixa Com Foninho De ouvido Alguém comprou E devolveu Eu vou abrir Para ver se está aqui Porque eu não sei Se está aqui ainda Não olhei Está aqui Mas só está A caixinha E o foninho Não está aqui não Aqui tem Um cesto Com mais coisas Olha só Um lacinho De cabelo Que bonitinho Um par De meias Ah Esse aqui É A A embalagem Daquele Negócio De mão Outro Foninho De ouvido Vamos ver se está aqui Não Só Só a caixa Mesmo Isso aqui Um lacinho De cabelo E um babador De criança Olha Outro foninho De ouvido Olha Esse R$7,99 Mas Eles arrebentaram Para jogar fora Está vendo Então esse Não serve Para nada Um porta-retrato Olha Um quadrinho Porta-retrato Que você prende aqui A foto Pendura a foto Aqui Um par De luvinhas Aqui está Os gorrinhos Olha Dois gorrinhos De criança Recém-nascidos De RN E olha só Isso daqui É um blazer Eles jogaram fora Acho que porque está Descosturado Aqui na manga Mas é um blazer De mulher Olha só Dessa marca Reaction E custava R$79,99 Aí tinha Esse cesto De palha Acho que é palha Ou madeira Eu vou usar Para colocar Minha flor nele Gostei dele Vou ficar com ele Aqui tem mais coisa Aí tem isso daqui Que eu encontrei hoje Mais novelo de lã E olhem só Mais pincéis Para pintura Olha Gente Esse aqui está O pacote fechado Olha Kit de pintura E olha só Quantos Quantos pincéis Aí tinha também Um tubo de tinta Mais um pincel E umas plaquinhas De madeira Que eu não sei Para que serve Vou pesquisar Depois Para que serve Isso Dois rolos de fita Novinho Passado O lacre Ainda E essa espátula Que é Para quem trabalha Com artesanato Pintura Essas coisas Ah E também Tinha Esses livrinhos De crochê Está vendo Eu acho Que é livrinho De crochê Eu vou abrir Para ver o que é E esses daqui São stencil Para fazer pintura Você coloca Nas coisas E faz pintura Para artesanato Também Bem bonitinhos Gente Eu vou abrir Um desse aqui Para ver se é Um livro De crochê Ou é só Panfleto Deixa eu ver Ah não Gente É só um panfleto Mesmo Olha Bom pessoal Então é isso Esses foram Os achados Espero que vocês Tenham gostado A gente está dando Bastante sorte Ultimamente Encontrando bastante coisa E se você Gostou do vídeo Compartilha com seus amigos E deixa o like Tchau gente Até o próximo vídeo